Galera, ai que não arda Alguém já fez isso na tweet só pra mim ter uma ideia? Alguém já platinou o cabelo em live? Vai arder pra caralho? Cês para com essa porra Ou já basta? Eu platinar o meu cabelo Vou platinar com o cara manco Se ficar ruim Guardem memórias do meu belo Tá armado? Que tô armado, para de olhar pro meu pin Meu Deus E ai? Ele tá real manco Não era zoeira não? Ai que gato Agora meu irmão Fica de lado na live De lado, ó Cês tá armado? E esse canhão entre suas pernas Vai Pra onde? Tô mesmo? Vira pra lá Vira pra lá Tô dando vontade de rir Ó vivas, qualquer movimentação aqui é errado Vai vazar tudo Que eu fosse um giro pra mim Ah meu Deus, eu olhei pra trás Meu cabelo tá roxo Os cara tá ventando se o carro vai do lado Vai platinar também Será que ele tá balancendo? Será? Galerinha, bora jogar o Clash Olha aí 2 horas depois Cabelo vai cair Para de jogar praga, mano Nossa, tô feio pra porra, mano Imagina se eu faço um penteado pra trás Tem que ligar a touca agora, velho Eu tenho que ficar de touca Vou ter que ficar de touca? 10 minutinhos 10 minutinhos? Agora é só ficar de touca? Ah não, velho Só não printa, guys, tá ótimo Vai virar mesmo, hein, velho Não vou nada? Relaxa, meu chat é gente boa É verdade, chat? Mano do céu É pra esquentar? Cara, que coisa chique, meu irmão Oh Tá sardeno 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 Mas parou de esquentar, né? Gente, meu cabelo tá... Entendeu? Entendeu? Não quero nem ver mais Gente, como é que eu vou jogar sem fone? Só pra me dar uma ideia assim Alguém me passar a cal O que eu tenho que fazer? Sem fone? Oh, eu tô feio com cabelo pra trás, hein? Credo! Cara, eu já consegui imaginar meu cabelo já Caralho, chat Gente, se vocês estiverem achando eu feio assim Vocês lembram que todo mundo fica feio assim, tá bom? Tá bom? Tá amarelo? Gente, tá amarelo, o que que eu faço? Agora sem a gema de ouro Cara, esse cabelo que tava aí era meio... Começou a arder, por que começou a arder? Vamos platinar a sobrancelha também, bora? Tem 3.500 pessoas Se meu cabelo cair, sabe o que vai acontecer? Não tá mostrando a minha cara Olha esse cara Se cair seu cabelo, vai ter muita gente no seu lado É, pô, o pessoal vai te dar uma dor Oxi! Tá maluco Linda pro Natal Careca Vocês falam que ia doendo e ele tá doendo? Que hora que vai começar a doer? Não, é sério, não tá doendo não Nem um pouquinho Tá menos que a outra Agora é tipo como se eu estivesse passando um cremezinho no cabelo Ai, meu cu já tá até doendo, velho Cadeira desgraçada, mano Cadeira de escola, de madeira Ai, rapaziada Gente, e agora? Vou botar meu forte Partidinha de forte Bora, vamos dar ali Uau!